E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao The Gang! Há alguns dias tivemos o lançamento oficial das Hisuian Forms de Zora e Zorark, que todo mundo adorou! E hoje tivemos o lançamento de um trailer mostrando justamente esses Pokémon, que é o que vocês estão vendo aqui atrás de mim. A gente tem também bastante informação sobre as lores deles, a origem, por que eles se transformaram dessa forma. É muito interessante, então assiste o vídeo até o final, beleza? E não esquece do like aí, caso você tenha gostado também dos designs, tanto do Zora quanto do Zorark. Eu particularmente adorei, principalmente por eles serem do tipo fantasma. Aproveita e comenta aí qual outro Pokémon você gostaria que tivesse uma Hisuian Form e não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Mas enfim, vocês estão vendo o trailer aqui? Agora eu vou dar um pause pra gente começar a ler justamente sobre a história desse Pokémon. Esse aqui é o site oficial de Legends Arches, que são os games em que eles vão estrear em português, tá? Em português de Portugal, então algumas palavras a gente pode acabar estranhando. Mas enfim, aqui tá o Hisuia Zora, dá pra ver aqui que é do tipo normal e fantasma. Ele é o Spitful Fox Pokémon, 70 centímetros de altura, 12,5 quilos é o que ele pesa, tá bom? E aqui começam os textos que são a parte mais interessante, na minha opinião. Renascidos como Ghost Type, utilizando o poder da maldade. Então infelizmente a gente vai continuar tendo essa ideia aí de Pokémon fantasma meio como vilões do rolê. Mas enfim, estes Zora migraram pra região de Hisuia após terem sido expulsos de outras terras pelos humanos, que segregaram os Pokémon por manifestarem ilusões estranhas. Como vocês sabem, a principal habilidade desses Pokémon, dessa linha evolutiva, é a Illusion, que permite a eles justamente criarem ilusões. Eles podem se transformar em outros monstrinhos ou até mesmo em seres humanos. E esse foi o motivo que fez seres humanos, nós, maldosos, expulsarem eles de uma região, de um território original. A gente sabe que eles são originalmente de Unova, mas o texto não fala literalmente dessa região que é da quinta geração da franquia, beleza? Mas os Zora desapareceram, incapazes de sobreviver ao ambiente severo da região de Hisuia e aos conflitos com outros Pokémon. Dá pra ver pelos trailers que eles vivem em áreas geladas e os Zora e Zoroark originais não parecem ter muita afinidade com esse clima, então talvez isso e outras coisas, como o texto fala, fizeram eles serem extintos. Porém, as suas almas persistentes renasceram. Nessa forma, Ghost Type, através do poder da sua malícia para com os humanos e Pokémon. Então eles parecem meio vingativos, hein? Disfarçam-se e alimentam-se do terror dos adversários. Se os Hisuia e Zora encontrarem uma pessoa ou um Pokémon solitário, os Zora poderão aparecer disfarçados, imitando a aparência do seu adversário. Inclusive, eles meio que já faziam isso. Não sei se eles vão mudar o nome da habilidade de Iluja, né? Nos jogos, ele se transforma em um dos Pokémon do time do seu treinador. Vamos ver como é que isso vai acontecer em Legends Arc, se vão mudar alguma coisa ou se basicamente vai ser a mesma mecânica, tá? Ao contrário das ilusões da forma anteriormente descoberta do Zora, estas imitações fantasmagóricas são criadas utilizando o poder maldoso emitido do longo pelo que o Hisuia e Zora têm na cabeça, à volta do pescoço e na sua cauda, tá? Então, aqui nessa imagem dá pra ver que ele tem um cabelinho mais alongado, né? Esse cabelo que ele tem, esse pelo que ele tem na cabeça se alonga e dele e dos outros pelos pelo corpo, ele cria essas ilusões. Parece que os Hisuia e Zora absorvem e retiram força a partir do terror de quem assiste às suas ilusões. Então, claramente, ele tem uma pegada meio fantasmagórica, né? Meio vingativa. Vamos ver, então, o que eles falam sobre a sua evolução. Mas eu sempre sou um pouco reticente sobre esse clichê de tentar retratar um pokémon do tipo fantasma como um pokémon maldoso, vilão, ou até mesmo como um pokémon que morreu e renasceu, que é o caso justamente do que aconteceu aqui e também acontece, por exemplo, com o Basco Lydion. Eu acho esse clichê um pouquinho chato, pra ser bem sincero com vocês, mas, no fim das contas, eles são fantasmas e meio que é isso que acontece com fantasmas, pelo menos segundo a nossa crença do mundo real, beleza? Vamos, então, para o Hisuian Zora, que essa aqui é a nova forma dele. Muita gente gostou. Inclusive, se alguém não gostou, comenta aí, porque eu realmente não vi ninguém falando que não gostou. Eu, particularmente, talvez essa seja uma opinião um pouco mais polêmica, eu já prefiro o Zorark de Hisuian do que o Zorark de Unova, pra ser bem honesto com vocês, tá? E eu não tô nem falando pelo tipo fantasma, não, que vocês sabem que eu gosto, mas é pelo design puramente mesmo. Eu gostei muito dessas cores, esse olho amarelo dá um contraste muito legal. Mas vamos para os textos do Hisuian Zorark. Primeiro, ó, categoria também é Beneful Fox, pokémon, normal e fantasma, 1 metro e 60 centímetros de altura, 73 quilos é o peso do Zorark de Hisuian, ok? Ilusões que emergem da sua vomulosa camada de pedo. Pelo, volumosa, falei certo. Volumosa camada de pelo, tá? O poder maldoso emitido do longo e contorcido pelo de Hisuian Zorark projeta ilusões terríveis e também pode infligir danos físicos aos pokémon, ferindo seu corpo no interior e no exterior. Interessante eles falarem sobre isso de dano físico, né? Porque em pokémon a gente tem justamente essa separação entre físico e especial. Então talvez isso aqui indique que ou esse pokémon vai ser mais focado pelo lado físico mesmo, eu não vi aqui no site os base stats, ainda não me parece ter sido divulgado, ou então que algum possível golpe assinatura que envolva justamente essa animação aqui ou então essa ilusão que ele cria através dos pelos seja um golpe físico, tá? Inclusive pode ser que agora as ilusões desses pokémon, ao invés da habilidade como era em Nova, seja um golpe, né? Porque eu acho que seria até mais interessante, tá? A habilidade do Zorark era curiosa, mas não é tão útil assim, dá pra enganar um pouquinho, mas não por muito tempo. Diz-se que as ilusões que os Beneful Fox Pokémon, no caso os Hisuian Zorark, projetam, manifestam tal malícia para com tudo que existe no mundo, que quem as vê enlouquece com o terror que provocam, tá? Foi um pouco estranho esse texto aqui, porque é português de Portugal, mas basicamente eles disseram que essa malícia, né? Essas ilusões, essa aura espectral aí que o Zorark tem é tão poderosa que quem vê, quem interage com ela pode ficar maluco, pode entrar em um choque assombroso de terror, tá bom? E tem um segundo texto aqui, ó. Um pokémon com um lado gentil inesperado. Por essa eu realmente não esperava mesmo, acho que vocês não viram essa chegando, né? Então o Hisuian Zorark tem um lado gentil. Vamos ver qual que é, ó. O Hisuian Zorark é ferozmente hostil e agressivo para com as pessoas e outros pokémons, mas parece ter um traço de compaixão para com os que considera serem próximos ou como família. Então deve ser daqueles pokémons que são difíceis de conquistar a confiança, mas depois que você conquista, são extremamente fiéis, beleza? Já foi visto a proteger os Hisuian Zorark. Ok, são suas crias, faz sentido. Por exemplo, alguém que consiga estabelecer uma relação de confiança com o Hisuian Zorark, provavelmente irá considerá-lo um aliado inestimável. E eu juro para vocês que eu nem tinha lido esse texto, mas é exatamente o que eu falei anteriormente. Pokémon às vezes repete um pouquinho demais essas descrições. Eles podiam tentar ser um pouquinho mais criativos, mas é exatamente o que eu falei aqui, tá? Eles se tornam aliados bem fiéis depois que você conquista a confiança de um Hisuian Zorark, tá? Bom, enfim, essa é a lore bem interessante entender o porquê eles ganharam o tipo fantasma, né? Ao migrarem expulsos da região original para Hisuian, eles não conseguiram sobreviver. E aí quando revivem, né? Quando a alma deles retornam à vida, eles ficam com essa forma e ganham o tipo fantasma. O tipo normal não foi exatamente explicado, mas a real é que até hoje a gente não entende completamente por que um Pokémon ganha o tipo normal e o que quer dizer o tipo normal. Eu particularmente não entendo completamente. Eu acho que eu já fiz vídeo sobre isso. Se eu não fiz, provavelmente é um roteiro que eu já produzi e deve sair em algum momento, beleza? Mas é isso. Sobre Hisuian Zorark e Zorark tivemos novidades e quantas novidades estamos tendo de Pokémon nas últimas semanas, né? É Pokémon Legends Arcus, Brilliant Diamond e Shining Pearl saem daqui a alguns dias e também Pokémon Unite tem tido bastante novidade e tudo eu tenho coberto na medida do possível aqui no canal, beleza? Então se você perdeu alguma notícia, algum vídeo, dicas, tutoriais e curiosidades, volta aí alguns dias e vê se é um vídeo que encaixa no que você está procurando, beleza? De novo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e conto sempre com o apoio de vocês, fantasmas. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.